O meu interesse para pesquisa vem desde quando eu era criança porque sempre me fascinou muito desenhos que tinham laboratórios e quando eles misturavam os líquidos que explodiam isso me atraía muito. O título do meu projeto é o envolvimento do sistema endocannabinoide sobre os efeitos comportamentais e plásticos dos antidepressivos. É melhorar a qualidade de vida dos pacientes que sofrem com ansiedade e depressão para que eles voltem o mais rapidamente possível para suas atividades cotidianas como o trabalho e principalmente convívio com suas famílias. Então nós acreditamos que se nós entendemos o sistema fisiológico das substâncias endógenas que podem controlar o funcionamento do cérebro nós podemos encontrar um alvo melhor para o tratamento dessas patologias. Para isso nós estudamos se a associação entre esses endocannabinoides e os antidepressivos, eles diminuem a latência para o início dos efeitos dos antidepressivos e ainda se alteram algumas funções cerebrais como a produção de novos neurônios e também as conexões entre esses neurônios. Para quem sabe a gente conseguir diminuir também os efeitos adversos que esses fármacos produzem. Então as técnicas que eu aprendi durante meu doutorado Sanduíche em Madrid me auxiliam muito a responder as questões que eu tenho na ciência. O prêmio com certeza foi uma surpresa para mim, eu realmente não esperava ser laureada. Essa ajuda da L'Oreal vai dar o pontapé inicial para começar o laboratório. O reconhecimento nos rostos dos meus familiares, dos meus alunos, dos meus amigos, isso é realmente único. Isso mostra que a gente não está sozinho, que tem alguém vendo a gente e isso é muito importante. Música Música